Tenho aqui no estúdio da Voz do Brasil comigo, no G20, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para a gente conversar justamente sobre o papel dos pequenos agricultores no combate à fome no Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. Luciano. Boa noite, Brasil. Os agricultores familiares, eles são a solução para resolver a produção de alimentos da cultura alimentar do nosso povo. Aqueles alimentos que vão na mesa do povo. Por isso que o Brasil tem políticas muito bem sucedidas. Tem o Programa de Aquisição de Alimentos que ajuda o agricultor a organizar o seu orçamento. Compra do agricultor e doa nas comunidades com insegurança alimentar. Tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que toda cidade brasileira, a alimentação das crianças, 30% no mínimo vem da agricultura familiar. Tem também um programa de compras institucionais, hospitais, forças armadas, universidades, que tem que comprar 30% da agricultura familiar. Isso garante o crescimento da produção de alimentos pela agricultura familiar. Também tem um programa muito importante de financiamento, que é o Pronaf. Os juros do Pronaf, enquanto os juros no mercado são de 11,50%, aqui na agricultura familiar, para produção de alimentos, os juros é de 3%. Para alimentos orgânicos, 2%. Para mecanização, 2,5%. Então, há um subsídio nos juros. Tanto o Programa de Compras, quanto o Programa de Financiamento, de Reforma Agrária e também o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, que envolve a Embrapa, que envolve as universidades, estudos federais e as ematérias estaduais, e esses programas ajudam a aumentar a produção de alimentos, baratear o custo dos alimentos e produzir aqueles alimentos que o povo gosta culturalmente. E essa experiência é que aqui no Brasil vem dando o certo, tanto que foram retiradas 24 milhões de pessoas do mapa da fome nesse governo do presidente Lula, e nós queremos também concluir esse trabalho no Brasil, baratear e criar um ambiente muito sustentável de barateamento da produção de alimentos e, ao mesmo tempo, ajudar o mundo. Você imagina, Mariana, a gente poder viver num tempo que a gente possa dizer que essa aliança global conseguiu envolver o mundo inteiro para tirar o mundo inteiro do mapa da fome? O senhor sabe, ministro, que a nossa experiência com a merenda escolar é uma das que a gente mais está levando para o mundo e o Programa de Aquisição de Alimentos tem também essa função de comprar lá do agricultor familiar para destinar para a merenda escolar. A gente tem, ministro... Ele destina para as comunidades com insegurança alimentar. A merenda compra do agricultor familiar e destina à merenda escolar, mas o PA compra do agricultor familiar e destina às comunidades com insegurança alimentar, aos asilos, a quem trabalha com quem está com situação de insegurança alimentar, ou mesmo agora para as cozinhas comunitárias. O senhor sabe que, então, eu ia mostrar para o senhor que a gente tem aqui o depoimento da Vilma Pereira, que ela é cozinheira em uma escola na área rural de Brasília, e ela falou um pouco de como que é essa relação das crianças com esse alimento. Vamos ouvir o que a Vilma tem a dizer. Então, a gente procura, assim, ajudar no alimento saudável para as nossas crianças. Elas precisam bastante desses cuidados. Eles não têm essa alimentação totalmente todos os dias em suas casas, né? Às vezes os alunos chegam, tia, hoje eu vim só para comer. Teve um aluno até um dia que chegou assim, ai, tia, eu estou com tanta fome hoje que eu não estava enxergando a minha prova. É justamente sobre isso, né, ministro? É isso, é fazer com que as nossas crianças cresçam se alimentando bem com alimentos saudáveis. Isso é, orgânicos, alimentos de qualidade, na mesa do povo, frescos, na mesa do povo. Senão, as pessoas passam a comer produtos que não alimentam, os ultraprocessáveis. Lá no nosso estúdio em Brasília, o Luciano e a Luciana também têm uma pergunta para o senhor. Ministro, aqui a gente estava falando sobre o programa de aquisição de alimentos, o PAA, e a gente também tem os depoimentos de agricultoras familiares que participam da iniciativa. Vamos ouvir? Está trazendo alimento para as famílias, né? Isso é muito importante, gratificante para nós. Imagina os moradores de rua, imagina as pessoas das escolas, imagina associações, pessoas que têm alguma instituição que trabalha com crianças, com pessoas doentes, receber um produto desse. O programa, ministro, ele ajuda as comunidades vulneráveis, mas também os agricultores, e ele estimula a economia local também, ministro? Chega, ele estimula porque, o que que acontece? Você compra daquele agricultor na cidade e aquele dinheiro circula ali na cidade mesmo, porque essa pessoa vai usar aquele dinheiro para comprar no comércio local. E o alimento também serve para a comunidade local alimentando bem adequadamente. Vejam, a questão da mulher grávida. Eu tenho uma filha grávida, tenho duas filhas grávidas. Uma delas me disse, pai, eu estou grávida, eu tenho uma fome de leoa, eu posso comer. Imagina a pessoa que não pode. Então, a segurança alimentar é decisiva. E o PA, ele ajuda a circular o dinheiro no município e circular o alimento no município. E aqui, nos encontros do G20, nos encontros que o senhor teve aqui ao longo do dia hoje, houve interesse dos demais países nesse tipo de programa? Muito, muito. Vários presidentes da República me perguntaram se a gente podia visitar e se os funcionários desses países podiam visitar o Brasil para conhecer melhor os programas, para a gente fazer convênios. Está certo. O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Muito obrigada, ministro, por estar conosco aqui no Estúdio da Voz do Brasil no G20. Obrigado, Mariana. Obrigado, Luciana. Luciano, obrigado, Brasil.